Um gafão de na gubône, gubône, gubône Um gafão de na gubône, um gafão de na gubône Um gafão de na gubône Bebida não acaba, a pessoa tem que saber usar Teu avô morreu, deixou bebida, você é engengengue com a bebida Escolhe ali o saber usar a pessoa Não é toda hora com o bebê, ele com o bebê O bebê ele pensa que acaba bebida Aqui também tem outro nível Ah, pode passar para trás, escolhe lá Qualquer modelo de camisola aqui temos Júnior chegou É para você, assim, com bebida, vai parar, vai conseguir parar na baraca com frio Por que não compre isso? Com frio, bebe Esse modelo aqui, eu Aqui não vou vender Aqui não vou vender Eu que vou usar Esse aqui dá para você mesmo Esse estilo de dama-dama Oh, virão Jovens Estúdio está na moto Preparação de júnior, a pessoa tem que saber usar Não é tudo, tudo, tudo Não é só ela na moral Mulher de prata e penciara Não é te ver como você usou bem Mulher para te ver bem Tem que você também estar bem Nem bebida dele entra quando você tem roupa de usar Este também dá para fazer coer Está a ver? Está a ver? Hoje em casa não faz com a meru Hoje em casa não faz com a meru Hoje em casa não faz com a meru Hoje em casa não faz com a meru